Esse é mais um dedinho de prosa para mostrar as iniciativas daqui do Vale do Paraíba, as instituições que fazem pelo meio ambiente aqui do Vale do Paraíba e até amanhã no dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, nós vamos estar mostrando um pouquinho dessas organizações. Esse material vai todo para o YouTube depois, onde vai ficar mais fácil de estar compartilhando e mostrando para quem vocês quiserem e compartilhando um pouco sobre o que acontece aqui no Vale do Paraíba em relação ao meio ambiente. Nesse encontro a gente vai falar sobre o Instituto Ecovital, que é uma das mais antigas organizações que militam na causa ambiental aqui no Vale do Paraíba e a sua sede é em Caçapava. Para contar um pouco dessa história, está aqui o nosso amigo Sullivan Moraes, é um parceiro aí que a gente já está conversando há bastante tempo e vendo todo esse trabalho, todo esse engajamento deles aí pelo Vale do Paraíba e a sua atuação ali principalmente em Caçapava. Sullivan, boa noite, se quiser se apresentar aí, melhor falar um pouco e dizer para a gente sobre a proposta do Instituto Ecovital, como que surgiu esses caminhos percorridos até aqui e o que vocês realizam hoje e o que vocês estão fazendo hoje? Bom, boa noite Larissa, boa noite a todas e a todos que nos acompanham. Eu sou o Sullivan, estou coordenador da ONG Ecovital. A Ecovital, como você bem disse, não é a mais antiga, mas é uma das mais antigas entidades ambientalistas do Vale do Paraíba. A sua fundação foi em 6 de março de 1991 e foi uma repercussão da Rio 92. Caçapava já estava engajada em defesa do meio ambiente, ambientalistas da época que atuavam por conta própria, então eles, através dessa proposta lançada mundialmente, onde isso começou a falar muito do terceiro setor, de ONGs, então isso, vamos dizer, quem acendeu o pavio disso tudo talvez tenha sido o saudoso Silvio Ferraz, na época que a Fundação Nacional de Troferismo era aqui em Caçapava e um convite feito a um dos fundadores da Ecovital, o Sr. Orlando, né, então ele é fisioterapeuta, a nossa ONG surgiu também da fisioterapia, não só da defesa e meio ambiente, mas das plantas medicinais e ele fez um convite ao Sr. Orlando para proferir uma palestra sobre plantas medicinais na Fundação do Troferismo, né, e lá ele conheceu a Denise Sanches, que era a secretária da Fundação na época, eles se identificaram pelos assuntos e tudo mais, né, e ela quem sugeriu, por que não institucionalizar esse trabalho, né, então daí surgiu, na época, a sociedade Ecovital, assim como mandava o Código Civil, né, hoje nós somos uma associação, né, pelo Código Civil e somos uma entidade de direitos privados, sem fins lucrativos, do movimento identitário do setor ambientalista, né, socioambiental, né, nossas ações são socioambientais, né, e focamos a causa ambiental no todo, né, então, as plantas medicinais, elas são a essência, talvez, Ecovital, né, e o nosso nome também tem um pouco a ver com isso, Eco vem do grego oikos, né, casa, e Vital vem do latim, né, vida, e Vital também é o sobrenome da mãe do seu Orlando, a dona Francisca Vital, né, então ela quem iniciou ele nessa vida, em defesa do meio ambiente, em respeito à natureza, né, que a mãe dele era uma raizeira lá do Cerrado Mineiro, né, então foi uma justa homenagem também feita a ela. De lá pra cá, as atuações foram ininterruptas, né, só pra concluir, somos uma ONG de base, né, o que quer dizer isso? A gente não, a gente tem por princípio, né, mas também não é uma crítica gratuita a quem, alguma outra entidade, nós estamos aqui pra isso, e não somos assim, é, nós não aceitamos recursos, né, nós aceitamos financiamentos de, enfim, de governos, de entidades que a gente entenda que não sejam saudáveis, uma indústria potencialmente poluidora, a gente jamais vai aceitar algum recurso, tudo que a gente tem construído em 30 anos foram com recursos próprios, né, entre nós mesmos, é, membros, né, associados, né, pro Vital. E as ações, elas, de 30 anos pra cá, elas são bastante dinâmicas também, né, sempre, é, tem algum assunto mais evidente, né, a cada tempo. Continuam, assim, as demandas de sempre, mas a que hoje chama muito atenção e é muito procurado é a questão de resíduos, é um problema geral isso daí, principalmente hoje, muita gente se interessando por compostagem, né. Agora, em pandemia, principalmente, acho que ficou uma, ficou, é um, é algo positivo da pandemia, talvez seja esse olhar mais atento, né, aos resíduos que as pessoas estão gerando em casa. Que interessante, Sullivan. Então, vocês perceberam aí e conseguiram atuar mais nessa área de resíduos, justamente porque as pessoas ficaram mais em casa, começaram a ver o resíduo que elas próprias estavam gerando e aí surgiu essa demanda pra vocês, é isso? Na verdade, eu faço parte da Ecovital desde 2005, mais ou menos, que eu venho acompanhando a Ecovital, daí passei a participar ativamente mesmo, um pouco depois disso, né, e desde então que eu estou na Ecovital, muitas pessoas nos procuram, sempre querendo saber sobre reciclagem, coleta seletiva, né, não era naquele momento, assim, a gente não tinha nada pra oferecer quanto a isso, embora que fosse uma preocupação, mas a gente não não tinha nada, assim, a oferecer, e eram muitas informações como são muitas informações, né, e a partir disso a gente começou a estudar e analisar o que que a gente, como a gente poderia estar abordando isso daí, né, porque a questão é a seguinte, a gente trabalha a educação ambiental nossa focada na ecopedagogia do Paulo Freire, né, então despertar o ser ecológico, o cidadão ecológico, e o Paulo Freire nessa, nessa situação, toda, ele vai lá e acrescenta um pilar a mais na educação do futuro, né, dos quatro pilares já existentes, ele coloca um a mais, que é o saber para quê, né, então não adianta a gente saber, saber, saber conhecer, saber fazer, saber fazer juntos e não saber para quê tudo isso, né, então é uma questão, além de tudo, política que levanta em cima disso e a gente procurar entender, saber o porquê, então, e dentro dessa educação ambiental que a gente conhece, pelo menos aqui, né, de fato que a gente analisa as educações ambientais, a gente entende que elas não são de tudo um sucesso, porque a gente está na situação que a gente está, é porque a educação ambiental, ou ela não existe, ela está falhando, e ela existe, mas ela não atende, talvez, talvez, o quanto deveria, é diferente, por exemplo, hoje, na elaboração do plano da bacia, no plano de educação ambiental da bacia, que é algo realmente aquilo que a gente sempre esperou de uma educação ambiental, algo que seja realmente contextualizado, horizontal, né, ouvir todos os atores, hoje temos uma lei, aliás, temos várias leis que nos orientam também quanto a isso tudo, né, então, aquelas educações ambientais promovidas por setores corporativos ou pelo poder público, elas estão sempre lá para maquiar alguma situação ou para atender alguns interesses, né, então, elas, de fato, elas não correspondem à necessidade e a gente procurou, então, trabalhar nesse olhar contextual, de procurar saber, de fato, o que é verdade, o que é mito, o que é realmente possível de ser feito, né, quando não existe uma coleta seletiva, incentivar muito as pessoas, a cobrança ao poder público local também, isso aí é importante, a gente entende aqui que todas iniciativas, elas são importantes, então, ou seja, tudo que nós fazemos é importante, tudo que cada um de nós, que a gente faz, é importante, ela tem significado, né, e as ações coletivas, elas partem de ações individuais, não existe uma ação coletiva que não parte do indivíduo, então, são várias ações individuais que formam uma ação coletiva, então, por isso que é tão importante o que cada cada um faz, conta, é importante, seja de forma positiva, seja de forma negativa, mas ela tem sua importância. Muito bom, Sullivan, muito bom mesmo. Quais são, assim, as principais causas, né, uma que você trouxe agora aí pra gente, que é os resíduos, né, hoje, e quais são as outras causas que o Instituto Ecovital tem trabalhado, né, ao longo do percurso, e como que vocês fazem pra desenvolver, né, e atingir esses objetivos de vocês? Tá, a gente, hoje, no momento, a gente está sem o viveiro de mudas, né, mas a gente já, é uma tradição nossa produzir mudas, o espaço que a gente tem aqui em Caçapapa é uma área de quase 5 mil metros, que há 30 anos atrás era um pásco, né, à margem do Ribeirão dos Mudos, e hoje a gente tem um banco de sementes constituído lá, com pelo menos umas 300 árvores, pelo menos, a gente tem lá ofertando sementes hoje, né, e a gente, então, já tem o nosso banco próprio de algumas espécies que a gente acha importante, então, isso aí é uma tradição nossa de produzir mudas, a gente agora está pensando em reformular o nosso viveiro, além de produzir mudas, mas que seja um viveiro pedagógico também, pra que as pessoas possam ir lá visitar e conhecer como esse produzir uma muda e o quanto é difícil produzir uma muda, até mesmo uma forma de educação, porque hoje tudo a gente procura levar pro bumbiais a educação ambiental, né, é muito triste a coisa de vandalismo que tem em mudas plantadas na área urbana, né, então planta-se hoje, amanhã já está quebrada, já está vandalizada, então a gente procura, vai procurar, então, além de tudo, trabalhar essa questão de entender o quanto é difícil, o quanto demora pra uma semente virar uma muda e que as pessoas deem valor e ajudem a preservar as árvores na área urbana também, né. Uma outra coisa que nos preocupa demais, que chegou agora a época, é a questão dos incêndios, das queimadas, né, então isso é uma coisa que a gente já vem trabalhando, é, algum tempo nisso daí tudo, na conscientização, é, na prevenção, incêndio, né, dos incêndios, né, e ano passado foi um ano patídico, aqui em Passapá, que é um dia de fogo aqui, né, perdeu-se muita área aqui por conta de incêndios criminosos e a gente também é sempre trabalhando na base de parcerias, né, então a gente tem parceria com a Defensoria Pública, através do Depensoria Pública do Itaubaté, Dr. Wagner Giron, que daí a gente atua junto aos quilombos em Ubatuba e ao território Guarani, lá em Ubatuba também, né, na parte nossa de compromisso com os direitos humanos, né, então, e a gente atua na região metropolitana do Vale do Paraíba, né, então, temos uma boa parceria com a Polícia Militar Ambiental, né, por sinal, terça-feira ou quarta-feira, quarta-feira houve uma atividade no nosso espaço lá junto com a Polícia Ambiental e, enfim, né, a gente procura estar sempre buscando parcerias, trabalhos conjuntos, porque a gente entende que ninguém faz nada sozinho, né, mas hoje realmente, complementando o que você perguntou das nossas ações, né, cursos, palestras, eventos, enfim, tudo que for atividade voltada para a questão ambiental, a gente está sempre ou promovendo ou apoiando alguma iniciativa. Também temos uma parceria muito legal com as Irmãs Franciscanas, com a Congregação das Irmãs Franciscanas, não vou saber o nome da congregação, são 22 no Brasil, né, de norte a sul do país, da divisa do Uruguai com a divisa da Colômbia, lá no Amazonas, e uma representação em Moçambique, né, do qual a gente até elaborou um material escrito para elas. Então, a gente tem diversas, embora que a gente apoie isso aí, mas a gente é uma entidade não-septária, né, nós não temos ligação político-partidária e nem religioso, né, somos inteiramente, respeitamos inteiramente o Código Civil Brasileiro. Você falou aí do auxílio, né, o meu tio João Rural, que foi, que deu a origem do João Caipira, né, eles eram, eles chegaram a trabalhar juntos nessa, numa casa do tropeiro, né, que chamava, aí em Casa da Pava. Fundação Nacional do Código Civil Brasileiro. E o auxílio tinha um trabalho maravilhoso também, reconhecendo a personalidade do Caipira, né, os fazeres, a cultura mesmo do Caipira, e o João também era um apaixonado por isso, né. Então, acho que é só de você citar aí, né, que é convitar um pouquinho da origem, veio ali da junção, das pessoas ali que ele chamou para poder palestrar e já, né, foi um pontapé, assim, que a gente vê também um pouco de encontro com o que, como surgiu o Instituto João Caipira, né. E a gente fica pensando, né, nesse Vale do Paraíba gigante, você falou que vocês estão atuando aí em toda a região metropolitana, não somente em Caçapava. E quanta gente faz, né, pelo meio ambiente, quanta coisa a gente tem aí de gente trabalhando, ligando, né, o meio ambiente e o homem, mostrando que cada um faz parte desse todo, né, e a importância de você sensibilizar realmente, e não de fazer educação ambiental por fazer, como a gente vê em vários lugares, né, que é um gasto e não um investimento, né. Quando você sensibiliza, quando você vê uma realmente, a forma de modificar a ação, você está investindo, né, e não gastando, como são essas outras ações, que elas são só para as pessoas verem e realmente não tem um propósito real, né. Elas parecem que tem, mas não tem, né. Então, assim, eu vejo esse trabalho da Ecovital, que já de bastante tempo, e vocês têm aí um grupo grande, né, de associados, várias pessoas que passaram pela Ecovital, e ajudam a fortalecer o trabalho de vocês. E eu queria que agora, para a gente finalizar, você colocasse, a proposta dessas lives são de ser curtas, a gente poderia bater o papo de bastante tempo, né, igual eu falei com o pessoal das outras lives, dá vontade de a gente ficar conversando mesmo, e saber um pouco mais da história de cada um, né, trocar essas figurinhas, mas agora é só para a gente poder apresentar e todo mundo conhecer um pouquinho desse vale, né, essa é a proposta dessa live. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas, né, falasse um pouco sobre esse momento que a gente está passando, de pandemia mesmo, e como que vocês veem isso, e deixar uma mensagem para as pessoas aí sobre esse dia do meio ambiente, né, sobre essa questão ambiental mesmo dentro do Vale do Paraíba, para a gente poder finalizar e já pode se despedir também, para que a gente possa fechar a live de hoje. Muito obrigada, obrigada por toda a equipe da Ecovital, por todo o trabalho que vocês fazem pelo Vale do Paraíba, e pode falar aí para a gente qual é a mensagem de vocês. Legal, Larissa. A mensagem, bom, primeiro, eu tenho que agradecer duas pessoas em especial aqui, mas sintam-se todos os nossos agradecimentos da Ecovital. Primeiro, o João Carlos, jornalista, né, ele que me procurou para a gente poder estar nessa live aqui participando. Quero agradecer a honra de poder ter sido escolhido, né, por vocês, né, a nossa entidade aqui em Caçapava. Uma das grandes parcerias que a gente tem aqui, que a gente aprendeu demais, 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 a questão Vale do Paraíba, mas a questão de recursos hídricos, é o Comitê de Bacias. A gente precisa aprender a valorizar o nosso Comitê de Bacias. Acho que uma das grandes mensagens que eu tenho para deixar aqui é que as pessoas entendam que nós temos um parlamento das águas aqui na nossa região, e é um comitê muito bacana, e se ele não é melhor é porque as pessoas não estão participando do comitê, né, e entre essas pessoas eu quero citar aqui uma pessoa que até é meu amigo, é o Edilson, lá do Daê, né, que sempre fez parte do Comitê de Bacias, que é uma pessoa que sempre incentivou a gente, valorizou demais a gente aqui, e é uma honra a gente poder estar nessa frente todos juntos, né. Enfim, é isso daí. Você citou lá o seu tio, né, o João Rural. São pessoas que deixaram legados, né, legados importantes, João Rural e o Cílio, pessoas que valorizaram tanto a cultura da nossa região, e foram ambientalistas também natos, né, então a gente aprendeu muito com eles, deixou todo um legado aí para a gente. E sobre o dia do meio ambiente, nesse ano de pandemia, né, a gente nunca teve muito o que comemorar nas datas comemorativas, né, sempre são datas de reflexão, né. Em 2010, por exemplo, a gente comemorou a promulgação da lei 12.305, né, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, e são poucos os momentos que a gente tem alguma coisa a celebrar. Estamos ainda numa pandemia, não se sabe quando isso vai melhorar aqui no Brasil, né, mas é importante que as pessoas, né, que as pessoas se sensibilizem que nós precisamos de um planeta saudável para nos abrigar. O planeta não precisa da gente. O planeta não precisa de ser humano, né, Então, que as pessoas, de fato, façam pelo menos a sua parte, né, não esperar só dos outros, né, principalmente dos governos, mas que cobrem também os governos, que se organizem, que saibam que não temos mais tempo a perder. Já perdemos muito tempo com tudo isso e que a situação é urgente. Então, a gente não tem mais um segundo a perder com nada, né, e que as nossas ações, elas sejam concretas, contínuas, e que a gente tenha muita consciência quando for escolher alguém também para estar à frente nos representando. Porque eu acho que a gente nunca passou numa situação tão temerária, tão tenebrosa quanto ao meio ambiente, né, do qual a gente está passando hoje. um ministro de meio ambiente sendo acusado de contrabando de madeira ilegal que foi pego pela polícia dos Estados Unidos, não foi nem por iniciativa nossa aqui, das nossas instituições, né, então o grau de seriedade que a gente está passando hoje e que as mudanças climáticas, elas já estão aí, elas não vão acontecer, elas já estão aí. Então, reforço, temos que começar já. Então, é isso que a gente deixa. Eu quero, mais uma vez, agradecer a todos, né, o Chão Caipira, o Bowser, a todos, né, e parabenizar vocês pela iniciativa que é fantástico. Obrigada, Sullivan. Muito obrigada para a Eco Vital. Obrigada pelo trabalho que vocês fazem aqui no Vale. Eu agradeço bastante. E também eu convido vocês para assistir amanhã o nosso último dedinho de prosa dessa rodada do Instagram, tá? Amanhã nós estaremos com a Serra Cima, de Cunha, também super atuante, um trabalho bem legal que a ONG Serra Cima tem aqui no Vale. Vai ser o nosso último encontro da semana, mas assim, a gente plantou uma semente que não vai dar para a gente deixar de cultivá-la, porque a proposta do plano era fazer um compilado de todas as ações que tinham de educação ambiental e de instituições e de iniciativas que tinham no Vale do Paraíba. E a gente conheceu tanta coisa, viu tanta coisa, e como não colocar isso, como não divulgar isso, como não colocar isso só público, né? Então a gente sentiu mesmo como um dever, né, tanto do Instituto Fauser quanto do Chão Caipira de colocar isso, né, à frente. A gente tem várias pessoas que estão trabalhando aí. A nossa proposta agora, a primeira, foi de fazer o mais diversificado possível, de pegar cada cantinho desse vale para poder mostrar um pouco do tamanho dele, mas tem muito, a instituição aí para a gente poder mostrar ainda, tá? Então, sintam que isso daqui é só uma sementinha plantada e a gente ainda vai cultivar esses dedinhos, ainda vai passar muita informação e divulgar o máximo possível todas as iniciativas que a gente tem aqui no Vale do Paraíba, tá? O horário amanhã é o mesmo, às sete horas da noite, e depois nós vamos compilar e mandar para o YouTube. Muito obrigada, obrigada pela equipe do Instituto Fauser também, pelo Lucas, pelo João Carlos, que o Sullivan citou, que são super parceiros e sem ele a gente não estaria fazendo essas lives agora que estão, assim, engrandecendo tanto com informações sobre o que a gente tem aqui dentro do Vale do Paraíba. Obrigada, boa noite. e parabéns vocês pela elaboração da clã de educação e a tal, da facia. Vocês foram magníficos nessa necessidade. Parabéns, viu? Obrigada, Sullivan. Obrigadão aí. Bom final de semana e uma boa noite. Tchau, tchau. 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 Música Legenda Adriana Zanotto